A partir de agora, passamos a apresentar um programa produzido pela equipe de comunicações do Seminário Maior Maria Mãe do Redentor de Santa Maria. Espaço Vocacional Amados e amadas de Deus, muito boa tarde. Iniciamos hoje este Espaço Vocacional. É um espaço do Seminário Maior Maria Mãe do Redentor, onde queremos juntos rezar pelas vocações. Dizer a cada um que nos escuta que você é chamado por Deus a uma missão nesta terra. É um espaço para pedir a Deus mais vocações, mais sacerdotes, padres para a Santa Igreja Catônica, mais irmãs religiosas, mais jovens dispostos a abraçar e viver o santo matrimônio. Enfim, é um espaço para todas as vocações. O Seminário Maior Maria Mãe do Redentor pertence à Diocese de Cachoeira do Sul, mas se localiza em Santa Maria. Lá, os futuros sacerdotes da Igreja Católica da Diocese de Cachoeira do Sul estudam durante oito, nove anos. Hoje, são dez seminaristas com sete morando em Santa Maria e dois em estágios pelas paróquias. E ainda, Jean Dias de Santo Ângelo. Coloque sua intenção. Pense nesse momento por aquilo ou por alguém que você quer colocar sua intenção e juntos recemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se descarte e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Minhas mãos serão tuas mãos. Mãe do Redentor. Sua. Os meus pés serão teus pés. E nossa convidada especial de hoje vem da área norte da Diocese, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ela vem de Ibarama. Ela é uma menina de muita força e coragem, que dá o suor pela sua comunidade, pela sua paróquia. E nessa tarde, então, teremos aqui conosco o Michele Kittel. Michele, obrigado pela sua disponibilidade. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você nessa tarde é a seguinte. Michele, hoje você é uma menina de fé. Tem suas ideias, tem suas convicções, mas quem foi que te deu os primeiros passos na fé? Qual a influência aí da sua família, dos amigos? Bom, quem me ajudou nos primeiros passos da minha fé foi os meus pais. Quando eu nasci, minha mãe era catequista. Então, ela sempre me levava junto, eu participava, eu fui crescendo, fui participando cada vez mais. E eu fui pegando cada vez mais amor por isso. Então, hoje eu adoro estar envolvida nisso. Então, tanto minha mãe como meu pai eram frequentes na igreja. Michele, um dos temas muito atuais entre a juventude é o seguinte. Todo jovem, de certa forma, possui aquele receio de sobrar, assim bem no português, de ser o diferente. Como você é uma menina de fé e de convicções, a minha pergunta é a seguinte. Como fazer para não perder o trem da história, como se diz, né? Ser atual, ser uma jovem dos dias de hoje e ao mesmo tempo que a nossa fé também nos diz que tudo aquilo que faz hoje, nem tudo é permitido. Então, a pergunta é a seguinte. Como manter a identidade de uma jovem do século XXI, de uma jovem atual e ao mesmo tempo viver os valores pregados por Jesus Cristo? A gente precisa participar. Em primeiro lugar é ter a fé, que ter fé é o mais importante, é a base desse tudo. A gente tem que ser assíduo na igreja por um propósito, por uma pessoa, somente por essa pessoa, Deus. A gente tem que ser sempre solidário, ter amor ao próximo, participar não somente por obrigações. Assim, a gente vai conseguir viver os valores pregados por Jesus Cristo. Michelle Kittel. Uma questão um tanto atual. Estamos num tempo onde, talvez por culpa de um certo egoísmo social, o particular, o pessoal, ele ganha muito destaque comparado com aquilo que é feito no grupo, no social. Nesse sentido, qual a importância da sua comunidade, onde você participa, não só para a sua vida religiosa, mas para a sua vida no todo? O que uma comunidade, na sua opinião, pode ajudar quando alguém se encontra em dificuldades? Ou você acredita, por exemplo, naquela frase de que cada qual é por si só e Deus para todos? Bom, as comunidades e as pessoas precisam manter um diálogo. Isso é a mais importante, o diálogo. A mesma precisa trazer esses jovens para o caminho do bem. Assim, eles vão se tornar mais fortes perante os problemas, por causa de sua fé. Eu acredito que hoje algumas pessoas acreditam sim, que cada um é por si só. Que não precisam do pai, que não precisam da mãe, que não precisam de Deus. Michelle, gostaria de ouvir nesta tarde a sua opinião sobre um tema um tanto atual. Em nossas igrejas, em alguns lugares, encontramos tão poucos jovens. Qual será a causa disso? E o que nós poderíamos fazer para que a fé não parecesse algo ultrapassado, coisa de antigos? Mas para mostrar que Jesus tem resposta, ainda hoje, e para nós jovens. O fato de se encontrar poucos jovens, na minha opinião, é a acomodação. Muitos jovens estão acomodados na frente do seu computador, do seu celular, e esquecem de viver o mundo que passa aqui fora. Acham que só precisam de Deus nas horas difíceis. Dizem que não tem tempo para Deus, e que não precisam da igreja, porque rezam todos os dias em casa. Eu acredito que a gente tem que insistir nesses jovens. Não desistir porque eles disseram não para nós. Porque no momento que eles começarem a participar e ver o quanto é maravilhoso estar junto de Deus, eles irão sim demonstrar mais interesse e se tornar assíduo de corpo e de coração. Uma mensagem final de Michele Guito aos jovens da Diocese de Cachoeira do Sul. Michele, a palavra tu és. Participam mais, tiram mais tempo para Deus, e vamos juntos mostrar a força da juventude. Não se esqueçam que nós seremos o futuro do nosso Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Michele Guito. Muito obrigado aos jovens que estão concedendo a sua voz aqui para o quadro Espaço Vocacional. E nós ficamos por aqui hoje. Voltaremos na próxima sexta-feira com um espaço dedicado ao Seminário Maior. Acessem nossos contatos no Facebook pelo www.facebook.com Barra Seminaristas Mãe do Redentor Ou ainda pelo Youtube no www.youtube.com Barra Seminaristas Mãe do Redentor Na próxima sexta-feira estamos de volta. Um abraço e nos veremos na paz de Cristo. Barra Seminaristas Mãe do Redentor